Música Já teve a impressão de que o tempo está passando cada vez mais rápido? Que porra, 2005 foi ontem, caramba, tamo em 2009, daqui a pouco em 2010, daqui a pouco já foi a Copa, daqui a pouco você tá com filho, tá com neto, daqui a pouco envelheceu, tá na... Nossa, impressionante, o tempo passa muito rápido, né? É, rapaz, essa vida é uma coisa de louco, rapaz, ela passa muito rápido. É verdade, Kiago, porque o negócio é o seguinte, quando você tem, por exemplo, um ano, o seu primeiro ano de vida equivale a 100% da sua vida. Quando você tem dois anos, o seu segundo ano de vida equivale a 50% da sua vida. Quando você tem três anos, o seu terceiro ano equivale a 33% da sua vida. Quando você tem dez anos, você tem 10% da sua vida. Quando você tem 20 anos, você tem 5% da sua vida. Não, chega disso, meu Deus do céu, mas que coisa de matemática aí? Agora, até os 129 anos, aos 129 anos, você tem 0,8% da sua vida, ou seja, não é nada. Pois é, agora um pensamento aqui é o seguinte, as empresas de água são as únicas que fazem propaganda para você não consumir o produto delas mesmas. Imagina que loucura. É verdade, rapaz. Imagina se você tem um restaurante, aqui no nosso restaurante, não coma, não venha para cá, não consuma os nossos produtos. Quer dizer, os caras gastam um milhão para fazer um comercial, para eles terem mais prejuízo ainda. Mas isso é louvável, é uma coisa ótima. É, rapaz. Devemos realmente preservar. Então, preservando aí o mundo, né? Exatamente, tem que continuar engajado nesse sentido. É que aqui agora onde está, esse edifício alto, era uma casa velha, um balazete, azobradano, azobradano. Foi aqui seu moço, que eu, Mato Grosso e o Choca, construímos nossa maloca. Mais um dia, mais um dia, mais um dia, não é bom de se lembrar, não é bom de se lembrar, só nós é uma louca. Aqui em Rolândia, em Rolândia, aqui que eu quero envelhecer, eu tô com pele galinha, eu tô, tô bem velho, eu tô, mas não interessa. Não, 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 não. É isso, aqui. Essa foi a música desse Rolândia, 15 minutos vai ficando por aqui, mandando pra você um grande beijo. Galera, envelheça com sapiência, envelheça legal, coma bastante comida japona, coma bastante ômega 3, faça exercício regularmente. Não fume de jeito nenhum, que isso é a maior besteira que você pode fazer. Quando você beber, não enche a cara Para não sobrecarregar o seu fígado E sua dica para envelhecer é legal Se for para envelhecer, envelheça com classe Isso aí Imagina se a vida fosse assim Não faria nenhum sentido Olha lá, rapaz, tu quer dizer que a gente é que nem um RBD mesmo, é, cara? Que loucura Eu acho que a gente é É bom a gente ir pensando O 15 já está acabando Acho que já acabou Acho que já está fora do ar Já foi cortado Já está aquela musiquinha Aquele